Fala para os Paulins, aqui quem fala com vocês é o Fresh. Desculpa se meu microfone tá abaixo, tá uma bosta, porque o meu microfone do headset quebrou, esse microfone aqui quebrou. Ele só presta pra gravar no gravador e ele não presta pra gravar aqui nesse live-con. Então, vai ser assim mesmo. As palavras que vocês não entenderam eu vou colocar texto, tá? Então, hoje a gente veio falar sobre o que é Illuminati, né? Não, eu vim falar sobre um tema, mas não tem. Mas eu já volto. Já volto. Eu já volto pra mim. Fala para os Paulins, porque hoje já encontrei o tema de passar. Minha cabeça tá segurando, mas eu me trouxe uma fone errada, então tá quê! Muito bem, vamos lá. A história da internet, a internet surgiu, mas galera, eu já li isso aqui, eu já compreendi. Bom, vocês vão ler aqui embaixo, comparar com a comunicação. A internet era pra ser um meio de comunicação militar. Então, era pra eles descentralizarem de um lugar, por exemplo, ter a base aqui. E o meio de comunicação era a internet. Então, a internet... O meio de comunicação é a gente que fazia. Então, pra gente assim publicar. Não é como hoje, que a gente comunica por Skype, a gente tem YouTube, a gente tem, sei lá... Mas, antigamente, é apenas uma troca de mensagens, uma troca de mensagens inscritas, e pra eles irem pra todos os específicos. Então, era a internet, resumidamente, é uma forma de resistência militar. Tá, então, é bem interessante. Você vai ler aqui... Você vai ler não. Você vai procurar aqui, se você quiser, não quiser ler, se você quiser... Tudo bem. Vai estar no link aqui embaixo, pra você ler. E saber mais sobre a internet. E se você trabalha com toda a internet... Eu tenho mais, gente. A internet. Aqui também vai estar o local, que é o mapa da internet. É muita coisa aqui. Então, é um mapa que vai estar aqui pra vocês, até tudo ainda. Galera, eu tenho muita coisa. É um site completo, é o Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo bem curtinho. E espero, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti